Atenção, Vasco se manda, correria do Gabriel Peck, ele contra o Davidson, lá do direito da grande área, encarou, pedalou, infiltrou a grande área do talento, cruzamento pro Deney, vendava e golaço! Gol! Gol! Do Gigante da Colina! 2022 será uma nova história! 2022 será um novo capítulo! Eu quero que seja assim! Gabriel Peck evoluiu pelo lado direito! Boqueirinha, deda, longe, infiltrou a grande área! E o cruzamento foi pra quem? A chapada do Deney, o monumento! Vovô tá on! Vovô tá on! Faz dancinha! Vibra de volta o Deney, bota! Um, dois, três! Na caçapa do Vinícius, te digo de novo, cara! Vinícius, não há mais nada a fazer, meu caro! Do Arquete já balançou! Chapada do Deney, balançou bonito, hein, Vinícius? Me diz se não balançou! Tá ampliado o marcador agora, Vasco 3! Vão tá quentando a zero, Guilherme!